Está bem melhor do que em algumas competições anteriores, ele está despegando muito bem do chão. Se ajeitar essa corrida de aproximação e abordar melhor a tábua, vai conseguir fazer saltos aí na casa dos 16. O árbitro tem que esperar o atleta sair da caixa, porque se ele voltar pelo início da caixa, o salto é invalidado. Ele tem que terminar o salto e sair pelo lado, ou pela frente da caixa, senão o salto não vale. Tá certo. Vamos à prova dos 1.500 metros. Essa prova aqui tem participação da Julie Ferreira da Silva. Temos nove atletas. A Jack Weber até estava inscrita nessa prova também, mas... Está foda. Começaremos com... Começaremos com... Começaremos com a prova daqui a pouquinho. Vou passar para você que está nos acompanhando. Temos a Julie Ferreira. A Julie Ferreira da Silva, número 483. E na ordem aqui, parece que vai ser a sétima a ser chamada. Na direita para a esquerda. Da esquerda para a direita vai. A Brasileira é a quarta. Então vamos lá, vamos nessa... Na torcida pela Julie. Já começou uma encaixotada por ali. É uma prova de muito contato que tem que tomar... De novo, tem que tomar muito cuidado porque, principalmente nesse primeiro trecho da prova, é onde as atletas vão para a raia 1, vão pegando o seu espaço. Tem que tomar cuidado para não ficar encaixotada, né? Que é o termo que a gente usa. Vão ficar aí no caixote e não conseguir avançar para frente. Então a Julie tomou aí dois tropeções, mas ainda bem que não caiu. Está na prova. E a Julie é muito forte. Consegue fazer uma chegada muito boa. Então vamos secar de olho. Vamos secar de olho. Enquanto isso você vê o Almir por aqui. O Almir Júnior. Pedindo os aplausos do público. O brasileiro que está na primeira colocação até o momento. Vem ele! Queimou. Queimou o Almir na sua segunda tentativa. Mas ele segue no primeiro lugar com 16.84. Segue na primeira posição. Aqui na imagem você vê... Foi bom, né, Rodrigo? O problema é que ele acabou pisando ali na linha. Você vê que a Julie já saiu ali do bolo. Já abriu aqui um pouco mais à direita. Está na briga pela terceira posição. Ela... Ao lado ali da mexicana. Representante do México, né? Alma Adélia Cortes Garcia. No quarto lugar até o momento a brasileira. A Fedra Aldana Sanbran da Argentina vai levando a galera. Está na primeira posição. Daqui a pouquinho vamos à última volta. Ouviremos o sino. Agora começa a crescer também a Maria Pia Fernandes. E voltamos com imagens do salto triplo. Vem Andy Salazar. Opa! Deu certo? Parece que sim. Vai para o salto o Fernando Ferreira. O Fernando tentou para 2,20 e não conseguiu. O Thiago passou já para 2,20. O Fernando que está na tentativa. Mas ele já queimou duas vezes. Tem a última agora. Uma pressãozinha um pouco maior. Mas dá tudo certo. Vamos ficar na torcida. Aqui vamos ouvir o sino. Vamos à última volta. Assumindo a primeira colocação na prova dos 1.500 metros. A Maria Pia Fernandes. E está acelerando. A Júlia está na quarta posição. O Rodrigo falou que ela faz um final de prova muito forte. Então vamos ficar de olho. Quarta posição para ela. Segue no primeiro lugar a Uruguaia. Que fez uma segunda parte de prova. Muito forte até o momento. Por isso que está na primeira posição. E você vai vendo nessa imagem. Como ela vai crescendo. E também vem acelerando. É a peruana. Assim como a Júlia. Na busca pelo terceiro lugar. A representante do Peru é Anitta Poma. Número 2, 3, 6. Elas vêm para a curva. Vêm para fechar na primeira posição. Até o momento. A Uruguaia. A Maria Pia Fernandes. Apontando na reta. Depois de fazer a curva. A Júlia segue na briga por ali. Querendo lugar no pódio. Está na quarta colocação a brasileira. Vamos à reta final da prova. Para você que está nos acompanhando. Colocou de lado aqui a mexicana. A primeira posição vai ficar com Maria Pia Fernandes do Uruguai. A segunda posição é da Anitta Poma do Peru. E a Alma Cortes Garcia fechando no terceiro lugar. A Júlia Ferreira da Silva fecha na quarta posição. Rodrigo Dario. Foi uma pena. A Júlia sentiu um pouquinho. Ela tentou ainda agarrar a segunda e terceira colocada lá nos 200 metros. Um pouquinho antes. Infelizmente não conseguiu chegar. Mas fez uma baita corrida apertada. Não é fácil com essas atletas. Principalmente as mexicanas. E ela demonstrou que está forte. Vai chegar bem. Tem uma longa temporada. Parabéns para a Júlia. Vamos torcer para que na próxima competição ela consiga pegar. Mas correu bem. Correu muito bem. Aí o momento em que a Uruguai fecha na primeira colocação. Vibra bastante. E a Júlia fechando ali na imagem na quarta posição. Vem o Fernando Ferreira.